Música Semana movimentada no Superior Tribunal de Justiça Em comemoração ao Dia das Mães, a assessoria de eventos institucionais Organizou várias atividades para elas E nada melhor do que começar a semana Aprendendo a fazer arranjos com flores de plástico Quem ministrou a oficina de montagem de arranjos florais para as servidoras da casa Foi a analista judiciária Renata Saldanha Flor alegre sempre, né? É bom juntar as pessoas para aprenderem algo novo, algo como um hobby, né? Para a própria pessoa enfeitar a casa, né? E deixar tudo feliz A servidora Patrícia escolheu fazer a oficina de flores Para poder deixar a casa mais alegre e bonita A atividade também proporcionou um encontro com os colegas de trabalho Uma maneira da gente se abstrair dos problemas E estar assim junto das coleguinhas de trabalho Focada em fazer algo bonito, produtivo No segundo dia de comemoração, nada melhor do que receber uma boa massagem para relaxar As sessões aconteceram na Praça do Servidor E contou com o apoio da Associação dos Servidores do STJ e do CNJ As servidoras também aprenderam a arte milenar da dobradura de papel O professor da oficina de origami foi o coordenador de serviços gerais Marco Aurélio, que conhece essa prática há mais de 30 anos As vezes, assim como o origami que eu desisto de fazer no meio do caminho Um problema que parecia grande, depois que eu paro e faço uma pecinha aqui Eu volto e isso já não parece tão incômodo Já aparecem outras formas de resolver Nilva trabalha há 14 anos no tribunal e conta que todos os anos Ela faz questão de participar das comemorações Você sai lá do seu trabalho para fazer uma coisa totalmente diferente E a maioria das vezes útil, né? E é legal que você tenha contato também com outros servidores Que você geralmente não encontra, né? E para as mamães que deixam os filhos no berçário do tribunal enquanto trabalham O dia também foi de festa e teve de tudo Até apresentações musicais e de poesia O momento mais fofo do dia foi ver os pequeninos com uma camiseta em homenagem a elas Com os dizeres Ela é forte, ela é guerreira, ela é minha mãe É extremamente importante Ajuda a socializar Ajuda a gente a ter a percepção de quão importante é a maternidade Como é possível conciliar a maternidade com o trabalho E no encerramento, presentes O sorteio de brindes aconteceu durante a feirinha de artesanato na Praça do Servidor Que estava lotada no último dia de comemoração A assessoria sempre está tentando colocar atividades nessas datas comemorativas E quem foi embora para casa feliz da vida foi a dona Francisca Ou mulher de sorte Saiu com um presentão nas mãos Muito bom É um presente de Deus Ser mãe é um presente de Deus Acesse o nosso destino Onde está a gestão Onde está o seu destino Onde está o seu destino Obrigado.